Eu nasci de leite, de leite, fui criado como leite, de aceitado Lá da minha parte, de tudo a minha feita, crescia de ter jeito e queimado, de coado Por-se do óleo, arranjei-me a cabriquinha, passei-me a mamar dos pequinhos, a portinha Eu gosto de mamar dos peitos da cabriquinha 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 FALARIO!